Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Então, aqui quem tá falando é a Camila, né? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu vou fazer uma maquiagem, né, como vocês já estão acostumados Mas, tem um porém, respondendo as perguntas de vocês E pra quem não sabe, né, quem não viu e tudo mais, eu coloquei um negócio na minha comunidade Que era falando pra vocês me mandando perguntas por lá mesmo, aqui pelo Youtube mesmo E falando que vocês tinham a oportunidade de aparecer aqui no vídeo, o nome de vocês, a pergunta de vocês e tudo mais E, né, as pessoas mandaram E no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas fazendo uma maquiagem aqui, simples, né, casual e tal, como eu sempre faço Até porque eu sei que vocês gostam de vídeos de perguntas, porque eu já fiz um lá atrás, né Respondendo as perguntas de vocês também, não sei se vocês lembram Caso vocês não lembrem, e se você ainda não assistiu alguma coisa assim, é só clicar aqui no link Que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá Caso você ainda não tenha visto, ou se você quiser ver de novo também, né E eu já fiz um vídeo desse, né E de maquiagem também eu já fiz vários E eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, né, de maquiagem também Então, por isso que eu juntei essas duas coisas que eu sei que vocês gostam E fiz aqui, que também são duas coisas que eu também gosto muito de gravar e tudo mais Então é isso aí, né, eu tô aqui com o meu celular de jogos Que é o celular que na maioria das vezes eu gravo jogando pra vocês e tudo mais E aqui eu vou ver as perguntas que vocês mandaram e vou responder aqui no vídeo E onde vocês vão aparecer e tudo mais Então ó, fiquem ligadinho, não sai do vídeo porque o seu nome pode aparecer Pra vocês terem mandado alguma pergunta Então é isso, se você já gostou da ideia do vídeo já vai deixando o seu like Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, caso você não seja inscrito Vai lá nas minhas redes sociais também Que vão estar aqui na tela E é, vamos começar Então gente, eu já tô aqui, né, com as maquiagens todas aqui, né, como sempre E o meu celular de jogos também já está aqui posicionado Pra eu ver as perguntas de vocês e responder Então, vamos lá, né É, bom, como sempre eu esqueço daquele negocinho que eu comprei, né Que põe aqui assim e tal, pra proteger aqui o cabelo e tal Mas, dessa vez eu lembrei Então eu peguei e eu vou colocar ele, né Vou colocar ele pra trás E vou colocar ele assim Mas até assim, ó Ai, é muito bonitinho isso, né Se eu ficar olhando pra cá é por causa do espelho, né Você já sabe, porque eu já fiz vários vídeos assim Ok Ai, isso ficou muito engraçado Foi Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né Como vocês sabem É Tocar a água no celular Que é como se fosse limpar a pele, né Enfim, todo mundo sabe E Vamos lá pra responder a primeira pergunta Da Lemon World Você joga mais pelo computador ou pelo celular? Manda um beijo, Mila Beijo pra você, Lemon World Não sei o seu nome de verdade É Eu jogo, tipo assim Na verdade eu não sei Acho que fica meio Como diz, empatado Gente, meu Pera aí Bom, eu acho que fica empatado assim Porque Eu gosto muito de jogar nos dois, né Eu tô usando mais no computador agora Porque antes eu só usava pra entrar na aula online e tal Aí agora eu tô usando mais ele e tal Enfim Acho que é coisa de costume mesmo Mas É Eu acho que os dois Porque, tipo assim, né Eu Agora eu tô jogando bastante no meu computador Mas no celular eu também tô Porque, tipo assim No celular eu Eu tenho vários jogos no meu celular de jogos Como vocês sabem E, né De vez em quando eu jogo e tal Eu fico bastante tempo jogando Porque é um passatempo meu Que eu gosto muito De fazer Então eu jogo bastante no celular Mas no computador também Porque agora Eu peguei do nada Tipo, eu lembrei Daquele jogo lá Sabe É Eu não sei como é que fala Tem gente que falava Glitter ponto E ou Tem gente que falava Glitter Eu era uma dessas pessoas Eu acho que tá super errado Eu não sei como é que fala, gente Mas vocês sabem É um jogo da cobrinha lá Que, enfim Às vezes eu já consegui entender E esse jogo é muito nostálgico Porque, tipo assim Eu jogava muito ele Eu acho que ele foi sucessão em 2016 Jogava uma coisa assim E eu jogava demais 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 Vocês vão ter noção Muito Eu era completamente apaixonada no jogo E aí do nada Eu peguei a cisma de Jogar ele de novo E... Eu peguei, né E coloquei lá A aba no meu computador E agora Só eu ligar o computador Que já tá lá o jogo Pra eu jogar Então Com certeza É empate Porque agora eu comecei a jogar muito Nos dois, né Antes eu jogava mais no celular Agora eu tô jogando nos dois Pra falar a verdade Então é Primeira pergunta respondida A segunda pergunta é da Dora E segue a Peppa Pig E... É gigante o nome Mas vai tá aparecendo aí Então, enfim Você vai saber Ela mandou várias perguntas Então a primeira pergunta é Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos, gente Como eu estou gravando esse vídeo Exatamente No dia 24 de abril Em sábado 5h49 da tarde Eu Ainda tenho 13 Mas se você quiser ver nesse vídeo Depois do dia 27 de junho Eu já tenho 14 Porque É... Né Meu aniversário é em junho Tudo mais dia 27 E... É já já Vai ter dois meses, né É Eu sou nada boa no matemática Mas você pode ver A gente vai começar Uma palhaçada do meu Pra mim Eu sofro, cara Eu sofro esse caminho Eu vou te contar Olha aqui Gente do céu Então, gente Voltei aqui É assim que ficou Porque Vou te contar Eu não sei se tem pouco O Prime Não sei se eu usei muito Mas sei lá Eu não estou Sinceramente Não sei se eu não Fico no primeiro Tá assim Mas É, ele fica falhando Na hora de coisar Né Vocês podem ver que demora dois Eu não falo a coisar Mas enfim Tentei aqui o meu maço, né Agora vamos espalhar E a próxima pergunta Onde você mora? Eu moro em Petrópolis No Rio de Janeiro Numa cidade do Rio e tudo mais É E acho que muitos de vocês Já sabem isso Porque Até tem tipo Na biografia do meu Instagram E Não, não Na biografia das minhas Outros Na minhas outras redes sociais Então Acho que só Provavelmente os novos No meu canal Que não sabem disso Mas É E Petrópolis Fica na zona serrana Caso É Eu não conheço e tal E é conhecido como Cidade Imperial Porque tem aquela coisa toda Né Enfim Mas É Nas 5 trocos E 9 Então Continuando Eu já passei aqui O meu micelário E o primer E agora Eu vou Passar a base Né Que vem depois disso tudo E também Respondendo a próxima pergunta Da Eu vou falar Dora Porque Seu nome do seu canal é gigante Então Eu vou fingir que é só Dora Porque aí vai ficar mais fácil A próxima pergunta é da Dora Você tem namorado? Que vem Que vem Que vem Legenda Adriana Zanotto